Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, foi uma correria daquelas, ignora minha cara aqui, tá? Porque nós chegamos, falei, vou deitar com o Javi, que o Javi quase também não dormiu, porque ele tá ainda gripado. Falei, vou deitar e vou dormir junto com ele. Gente, eu fico menos dormi, na verdade. A gente foi lá no mercado todo, e passando açougue, pra lá de um real. Aí eu matou-se na elotérica, pra ver o negócio da conta dele, que dessa vez ele recebeu dinheiro, né? Aí, passei lá na elotérica, falei, Matheus, pergunta pra ele lá, o dia que fiquei esse mês, pra mim recebo essa mina, né? Dia 20 é feriado, gente, é o dia que cai pra me receber. Aí eu matou-se lá, e eu peguei em três jantos, que tava meio que garuando, peguei em três jantos, que tava com o carrinho que eu já vi, ele tava coberto, tá, gente? Tava com duas cobertas, tudo, mano, carrinho assim, tampando, grossa, aquelas grossa do Mickey, acho que é só o Mickey, mazo. Aí tinha lá, gente, 104 reais no meu caixa tem. É um dinheiro que fazia muitos anos, assim, do tempo que eu pego, perco, né? Porque tinha que ir lá na caixa econômica, diz a mulher. No fim, começaram, esse moço, mas ele tirou, mandou um, que eu tava saindo comendo, ele mandou um código aqui pelo meu celular, ele me perguntou o meu CPF, mandou um código aqui no meu celular e eu catei. Aí já aproveitei até comprar algumas coisinhas, porque esse dinheiro de 4 reais não dá pra nada, né? Mas já me ajudou, querendo ou não, né? Já tirei um peso do Matheus, né? Querendo ou não, o peso foi nas costas dele todinho. O dinheiro já foi. E, gente, é, o que tiver aqui, em pouca quantidade, eu pego que tem, só foi pra complementar. E tem uma coisa, não, que nem compramos só aquilo ali, eu falei pra Deus, ó, tá na promoção, eu vou comprar mais uma. Não, só duas, tá bom, então tá bom. Sabe, não foi comprado, não foi comprado, porque tem ainda, não, foi comprado sim, mas tem ainda, daqueles 5 quilos e pouco. Parex não foi comprado pra aquele barro da pia, da mesa, os 5 litros, tá pela metade, vai ter uns 3 litros ali dentro, tá? Então, o que não tiver de produto de empeso e tudo mais, é porque tem, tá, pessoal? E aí, a minha senhora tá na jogada, depois eu pego, primeiro eu vou mostrar isso daqui com ele, pra vocês. Tá cantando? Lá no mercado ele fez, bó? Aí ele de novo pra mim, bó, bó? Então, pessoal, lá tava o rei do prato, mais barato. Só que não tinha mais, tinha acabado. Aí que até o mês daqui, 29 e pouco. Foram 3 sacos de 5 quilos, do pateco. O açúcar, como eu tô falando de pegar 3, ele quanto foi o mês passado? Ele 2, então vai 2. Até porque, né, se caso precisar, dia 30, ele, vamos ver, nós pagamos dia 30 mesmo. O décimo aí já compra mais um. Muitas coisas ele falou que a gente tem que ir lá no açaí pra comprar. Feijão tem 3 quilos, mas eu falei pra ele de comprar 2, ele preferiu esse daqui mais branquinho. 2 reais mais caro, né? Mas ele preferiu esses aí. Aí ele comprou 2 parafuso, 2 espaguete. Isso aqui, gente, que eu falei pra ele. Tem ali um pouquinho e tem um pouquinho numa sacolinha que uma amiga me deu um aberto já. Café já não tinha mais nenhum. Ele já tinha comprado um esses dias e, ó, mais 4. Não lembro quanto é que foi, mas acho que é o mais barato, tinha lá 18 e pouco. 4. Uma garrafa de óleo. Uma das aqui, gente, tá um absurdo isso daqui. A de um quilo, que o Matheus paga 8, 9 reais, tava 13 e pouco. Não, acho que é 13 e pouco que ele paga mesmo. Isso aqui eu jurava que era 4, mas ali parece que tá marcado 3 na notinha. 3 molhos de tomate. Porque assim, querendo ou não, a gente não tá tendo como gastar muito dinheiro. Logo, logo vai ter que começar a comprar fraldas de novo pro Javi. Ele tem o faro de leite dele, tá, gente? Tá lá no quarto já. O pai dele comprou semana passada. Tá, hoje é sábado. Dia. Eita, tá aqui. 17. Não, aqui. Ó, 16. Tá? Então, ele tem o faro dele, mas tá solucionando no vale, ele compra outro. Não comprou um mucilão também, não. Mas comprei maisena. Mas na loja de real, depois eu mostro na loja de real. Então, esse aqui foi no mercado. Esse aqui, deixa eu pôr aqui primeiro. Vai lá, Darvi. A gente já tentou ir escondendo isso daqui dele. Vai, vai pra cima mesmo. Tá. É, vou mostrar assim mesmo, gente, porque não é muita coisa não, tá? Só foi o detergente. Ali não tinha daquele outro vermelho, que eu gostei muito dessa marca. Então, eu peguei um de cada. Tava na promoção também um pouco. Esse daqui é com limão. Tava R$4,99. Esse daqui R$24,99. Ó, rende seis litros. Eu acho, pra mim, que é aquele que eu falei que eu queria comprar. Ó, nova fórmula. Aqui eu falei que eu queria comprar. Só que lá a tampa dele era diferente. Só esse cara fez cura lá na açaí. O sabonete tem um lá e um foi aberto ontem. Aí, comprou seis. Tava um e pouco, gente. Se tivesse dinheiro, condições de comprar mais, né? Pra aproveitar a promoção, né? Mas não tinha. Isso daqui é uma caixa de R$1,600, né? Tava R$17,00 e pouco, gente. Esse daqui, separado assim, deu R$13,00. Que dá o mesmo tanto Que... Ixi, esse daqui é diferente. O saquinho. É diferente. É... Será que foi cobrado mais caro, caramba? Que tava mais caro na promoção. Nova fórmula, nova fórmula, nova fórmula, nova embalagem, já tá bom. A embalagem mudou mesmo. Então, os dois juntos, gente. Saiu um quilo e seiscentos, acho que é também, né? Sete, 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 quatorze, quinze, seis. Isso aí. E saiu por treze e uns quebradinhos, acho que foi. Tava seis e quarenta e nove cada um. E a grande, pelo mesmo tanto, tava sete e pouco. Falei, dezessete e pouco. Falei, não, Matheus. Isso não é barato assim. Ele falou, sai. Daí pegamos assim. Ah, esse daqui, ó. Ele comprou pouco, porque nós vamos comprar aquela... Ah, aquela pasta de alho, sabe? Não é pasta não, né? Aquele engrão. Só que nós acabamos que não vimos. E aí, né? Famos na loja de um real tudo e não vimos. Tá, esse daqui é do mercado. É, a mistura não é do mercado. Do mercado, gente. Deu. Uma hora eu desligo o celular e tá acabando o tempo aqui. Deu trezentos e quarenta e sete reais. E cinco centavos. Né? Como ele foi com o dinheiro, tal. Voltou. Vou pôr aqui, isso aqui, gente. Isso aqui é tudo guardado em outro lugar. O Raviso aqui vai pegar ele dali, que ele fica no canto, né? Essas coisinhas. Fechado. Apesar que logo, logo vai pra lá fora. Aí fica arrastando pela casa inteira. Então, só essas coisinhas aqui, sem mistura nem nada aqui. Deu trezentos e pouco. É. Foi só isso aí mesmo. Tá muito caro, né, pessoal? Isso aqui eu tenho a nota. Acabou vindo no carrinho. Dessa vez a nota. Ai, mas esqueci de comprar o beco. Mas aqui, gente, é aquela linguicinha. E ela é de pimenta, ó. Onze e dois. Aí a linguiça caseira que ele pediu é mista que fala. Ele pediu caseira e me deram as daqui. As daqui não tem gordura. Não gosto de linguiça com gordura. Vinte e três, dezessete. Tá muito mais caro até do que a que eu gosto. A que eu gosto é dezessete, dezessete e nove. A mista. Ah, ele comprou batata. Porque a gente ia fazer costela, gente, com mandioca. Dá com o seu lado, né? Um pimentão só. Porque uma coisa que estraga aqui em casa ultimamente é isso aqui, gente. A batata, que eu acho que fez lá na frente. E um pimentão. Isso aqui é... Com muito de peito. Trinta e oito, sessenta e nove. Ele ia guardar. Eu falei, não, deixa aí, porque depois eu acabo perdendo. Não consigo gravar. Coxa da asa. Vinte e dois e setenta. Ah, essa moa não começa, não. Cara, moída, gente. Tá um absurdo. Olha só o tantinho. Vinte e dois e oitenta e dois. Olha o tanto que deu. Dá pra passar duas aí só. Aqui. Isso aqui é pra deixar do lado de fora. Fazer vaca tolada. Vinte e oito e quarenta e quatro. Mas a bichinha tá até bonita, ó. Tinha uma lá que tava muito mais cara. Não precisa de tanto. Esse aqui, pancita. Vinte e dois e oitenta e cinco. Eu acho que fez só isso aí mesmo no açougue. Foi isso aqui que deu. Pega a nota. Gente, no açougue deu cento e oitenta e quatro. Carne de panela. Ah, tá. É carne moída. Então, deu cento e oitenta e quatro. Na loja de real que o Matheus gastou, gente. Ah, tá. Eu guardei em algum lugar aqui. Deu vinte e três reais, se não me engano. Deixa eu guardar essas misturas aqui. E puxar isso aqui, mas eu sou daqui mesmo. Ó, pro céu. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha qual é que tinha lá. Do caixa tem. Cento e quatro. Aí eu peguei, né. Aí lá na loja de real, um ele abriu já. Tá em algum lugar aí. Ah, eu dei o potinho aqui pra ele colocar. Ó. Ele pôs no feijão. Então, ele comprou dois fafões de melho. É. Ah, gente. A carne foi no açougue, tá? Foi no açougue. Por isso que eu tô com a notinha. E no açougue também foi comprado o ovo. De trinta. Trinta ovos por vinte e três reais. Ó. Aí ele foi pro almoção. Do bitelo, ó. Foi pro almoção. Ele fez quatro ovos. Pega o meu elete. Eu comecei a falar pra ele. Falar isso que a gente vai fazer, cara. Ó, tá faltando um. Acho que é de carne. Que ele abriu. Então ele comprou isso aqui. Lá na loja de real. Isso aqui. Isso. E o vinagre. Aí eu peguei. Quer saber uma coisa? Eu vou aproveitar o meu também, né. Porque isso aqui, gente. Não é mais eu que como tudo, não. É o avinho. Você quer deixar o bichinho quietinho? Dá um potinho na mão dele. Que ele fica vinho de nada de salgadinho. Que ele fica quietinho. Isso aqui é uma delícia. Essa costela de limão aqui. Um real, gente. Isso aqui. Relógio real. Eu não lembro quanto foi com o H7 aqui, não. Eu deixei dinheiro pra matar. Sua coisa que eu paguei pra mim. É. O de bacon. Eu comprei duas, ó. Tem um desses aqui. Esse aqui já é um e cinquenta. Meu Deus. Ele tá fatando macarrão. Esse macarrão ganhou um cintrinho. Ele com uma massa de tomate. Molho de tomate. E também com três aqui. Ó. E esse aqui pro Javier. Esse aqui pro Javier. Não, isso é muito caro, não. Porque, ó. Cada... Aqui deu três real. Desse daqui, assim. É três real. Quatro e cinquenta. Esse aqui eu não sei o preço. Quatro e cinquenta. Cinco, seis, sete. E cinquenta. Oito, nove. Que esse é um e cinquenta. Esse aqui eu não sei o valor. Mas só isso aqui no eloginho real que eu comprei, gente. Tem lá um restinho de ele que eu falei do Matheus. Eu vou dar lá com ele. Porque no meu quarto some como sumiu. Metade do Neston que eu tinha lá. Que eu ganhei. Porra, vi. Gente, na verdade. A cor do meu cabelo que eu queria era esse, ó. Violine. É a cor que eu tinha na mente sempre. Pintei, tá? Quatorze, gente. O Matheus pagou dezoito. Na outra que ele comprou pra mim. Quatorze esse daqui. Ele é mais escuro, ó. Só que. Eu não sei se eu uso aquela tinta misturando um pouco. Mas não sei o que eu vou fazer ainda, tá? Ainda vai ser agora. Acho que eu vou pintar não. Não sei ainda o que eu vou fazer. Como eu falo, eu sou louca. Uma hora pra outra eu falo só lá. Que nem eu pintei agora. Dei banho de brilho. Esses dias. E... Eu sou louca, gente. Eu posso, à noite, deitar e falar. Não, eu vou dar banho de brilho no meu cabelo. Esse aqui o Matheus comprou pro Ravê. E não compraram. Foram falar lá pra eles que eu sou viciada do calmante. Raramente tomo calmante. E eu tô querendo viciar o moleque no xarope antialérgico. Gente, esse aqui é expectorante que eu tava pedindo pro moleque. Ele tava vomitando na minha cama todinha. Ele é expectorante. Tava lá na promoção hoje. Vinte... Vinte e quatro ou vinte e cinco real. Vinte e quatro, noventa e nove. Ó. Expectorante, antialérgico e entus... Sei lá, dá conta, sabe? Era esse aqui que eu tava pedindo pra eles. E se eles acham que eu tô querendo dopar o menino, é só comprar um antialérgico sem... Nem eles não. Uma pessoa aí que eu conheço ela. Não tem nada, nem é da família. Mas é vizinha, sabe? É... Tem o que não é pra criança dormir. É um xarope simples normal, entendeu? Que é antialérgico só. Esse aqui não faz nada. Eu não vi o Javi dormindo com isso daqui também, não. Nem com esse, nem com o outro. Com nenhum deles. Se não, gente, vocês não iriam estar vendo... O Javi muitas vezes... Oxi! Levanta, menino. Agora que tá parando pra você tossir. Não iria estar vendo essa pessoinha... Acordar de madrugada comigo. Vocês entenderam? O povo gosta de falar muito. Mas eu vou encontrar com essa pessoa. Mas ele disse que não é pra mim arrumar briga. Mas eu vou conversar com essa pessoa. Então, pessoal, eu quero conversar com essa fulaninha. Vou falar pra ela. Falar, bem, eu prefiro, meu ver, ser dopada de calmante. Coisa que eu não sou. Porque raramente eu tomo. Eu fico muitas vezes acordado com o Javi. Do que ser nóia e alcoólatra. Ela é minha amiga há muito tempo? É amiga há muito tempo. Mas não é mulher de falar nada na minha cara. Tá? Eu trompo com ela, não sei o que. Ela é patulando bem minha bunda se eu não cair a casa. Então eu fico fula. Ah, mas a mãe não arruma briga, não. Não arruma briga, não. Não vou jogar na cara. Vamos ver quem aqui cai no ponto. Porque eu tô por aqui, ó. Todos os outros falam da minha vida. Cansada, exausta. Bom, pessoal. Então é o seguinte. Esse daqui não é esse. Por isso que eu falei pra vocês. Esse daqui tá... Ele tá tipo ruivo. Mas escuro. Eu passei com tinta preta. Mas é esse, gente. Se vocês voltarem aí uns um dia atrás, eu misturava tinta. É o violine que eu misturava em uma outra tinta. Passar em claro. E assim, minha, tá? Só que dessa vez eu não vou estar misturando. Eu quero passar ele só. Eu quero ele assim, meio... É meio vinho. É meio vinho. Meu cabelo vai ficar chapado. Gente, eu cortei. Olha, ele tá me irritando essa parte que eu cortei. Ó. 9 minutos de ontem. E agora vamos ver se minha bolsa milha vai estar lá. Se minha bolsa milha tiver, né? Eu vou ver se eu compro mais dois flacões de milho. Mas um negócio de maizena porra vir que eu vou fazer até um mingauzinho dele já. Não faz tempo que ele tá sem mingau. E... Eu vou ver o que eu faço. Pegar conta, gente. Tem duas águas. Vai chegar a terceira. Tô com duas vezes. Chegou hoje. Mais uma. Ei, Miguel! Gente, ele tá no jeito de ficar batendo na gente à toa. Ah, tá. Comprei também a ração pro gato. E pro chicote. Pelo menos um quilo pro chicote, tá, gente? Eu vou misturar com a ração. Tem uma transcompo. Tem uma transcompo também, tá, gente? Ó, essa aqui é pro gato. Sete, dois. E essa aqui é do chicote, tá sempre de doze. De doze reais. Vamos só rapidinho aqui pra vocês. Vai que o Matheus comprou, porque tá acabando um minuto aqui. Eu vou ter que liberar a memória pra terminar, ó. Tá acabando aquela ali. Eu vou pegar um pouco pra misturar lá pro chicote. Pra ter lá a outra ração ali dele. Ela também tem batata doce, ó. Vem, chicote. Ó, ó. Vai ser aí, pessoal. Dei a memória cheia, ó. Matheus pediu mostrar também. De comprar cebolinha. Que aí vai tudo de uma vez só, né? O tomate que ele abriu pra pôr no ovo. Essa farofa temperada. Não lembro se foi no mercado. Se foi na hora de um real. E compramos só isso aqui, tempero, gente. Porque não é comprado aquele monte de tempero. Você ia misturando. Então, não vou mais. Ó, tempero gourmet, que é uma delícia. Pra feijão, pra carne. Uma coisa que é esse. E o colorau que estragou aquela vez. Na farmácia, a gente deu trinta e nove reais. E os quebrados. O xarope foi o Matheus. Vamos perguntar pra ele. Um antialérgico. Ó, já guardei. As coisas já tem. O taferofinho ali, já guardei tudo. Aqui tá o restante. Ah, não dá pra mostrar tudo, gente. Ah, tá. Ficou a caixinha de leite que o Matheus comprou. Ai, meu Deus. O mês passado, acho que foi. Não, semana passada, porra, veio. Retrasada. O Matheus comprou, porra, veio. E tá vazando lá, antes da geladeira. Ai, meu quarto, gente. Como é que tá? E os mosquitos, gente, que eu me toxiquei. Ele levou meu chinelo. Cadê meu chinelo, Javi? Eu peguei meu chinelo, gente. Que ele tá ali, tá de cima. Ó, até o tênis. Ele, ó lá. Ele jogou debaixo da cama. Ele tá assim, ó. Ele cai com o meu chinelo, ele joga lá do outro lado. Eu me toxiquei, gente, ontem. Pega o tênisinho, Javi. Porque ontem eu catei aquele... Por isso que tá ali, esse varex. Eu catei ele e virei. Ó, tá pesado ainda. Eu virei, literalmente, aqui na cozinha todinha. E lá no quarto, joguei. Bem gostoso mesmo. E passei o mob. Gente, me te xicou. Pra ver se o mosquito ia embora. Não adiantou nada. Aqui é dúvida, eu já guardei. Sei que não adiantou nada, gente. Enfim, cá, varex, aqui, tudo quanto é lugar. Não adiantou. Ah, tá. E aí, ó. Como a Matheus achou no meio da rua, gente. E eu falei pra minha mãe, esses dias que eu queria comprar... Porque lá deu pro Javi, uma dessas pequenininhas azul. Acho que vocês já viram, né? Porque o Javi enfia na poupança tudo, gente. Aqui não tem que ficar procurando. É. Em algum lugar... Então, pessoal, ele tem uma azul dessas aqui que minha mãe deu pra ele. Aí eu falei esse dia com minha mãe, né? Que eu queria mais assim, grande. Dizentos e poucos ml. Dizentos e quarenta, né? Tinha errado, daqui tá acabando o minuto aqui. O Javi não me deixa em paz. Eu coloquei aqui já de molho no cloro. Já fervi. E já lavei. Tá ali. Mas eu vou deixar com água de novo pra tirar bem o cloro. Pessoal, eu marrei aqui meu cabelo. Eu tô me deixando estressada, porque eu tô tentando gravar. E o Javi fica resmungando atrás de mim. Fiz um bolo antes também aqui, ó. Com coalhada. E isso ali é gelatina de morango, tá, gente? Como não tinha mais quase nescau, porque eu tô andando no leite pro Javi. Eu peguei e fiz com gelatina. Bom, pessoal. Graças a Deus deu pra comprar, né? Vou ver se eu faço já o melhorzinho dele, porque eu acho que ele deve estar com fome. Ó, só tinha esse restinho de nada aqui, de maisena, ó. Né? Acho que eu falei que é um cimpeiro aqui, que eu não tô comprando muito. Tem orégua em algum lugar, né? É isso aí, então. Vou ficando por aqui. Esse moleque não vai parar. Ele fica cimpeiro todo, ó. Quando ele tá nervoso. Ele era pra gente bater palmas assim com tudo. Ou então ele era pra andar, gente. Tá muito agressivo. Vou ficando por aqui, pessoal. Vou arrumar isso daqui tudo. Não deu pra lavar roupa. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando tanto de compreender pra lavar e tudo mais com vocês. Pra vocês, tá? Tchau, pessoal. Beijo, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.